Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E é por isso que em ti busco consolo Para este coração amadurado E estou unido em sonho E estou desperto adentro E por onde quer que eu ande A sua vez vem comigo Correndo para a sua noite A sua noite flarendo Para mim o sol não brilha Entre sombras me vagando E agora eu quero ser Em seu altar É um beijo inflame Era morrer Morrer pelo meu céu E agora eu quero ser E agora eu quero ser Amém 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 Amém